Agora prestem atenção a essa história macabra que eu vou contar agora, hein? Pode soltar a sirene porque o caso é de polícia, hein? Olha, atenção, no município de Rosário do Catete, a população está de luto. Um senhor chamado Claudionor Matias Santos, de 75 anos de idade, morreu após ser vítima de um golpe. Entenda como é que foi esse golpe. Seu Claudionor tinha problemas de baixa visão, ou seja, ele era praticamente cego. Neste sábado, ele estava em casa, na Rua da Pedreira, em Rosário do Catete, quando duas mulheres, se dizendo religiosas, chegaram até a residência dele pedindo dinheiro para fazer orações. Bom, já chama atenção, não é, gente? Porque, olha, quem quer rezar de verdade não pede nada em troca. Aí o que aconteceu? A irmã do seu Claudionor, que também estava na casa, deu dois reais para as mulheres. Mas as golpistas não se deram aí por satisfeitas, não, hein? Pediram mais dinheiro, dizendo que era para fazer uma oração mais forte, uma oração daquela potente, para poder libertar o filho da dona Rosário, sobrinho do seu Claudionor, do vício do álcool. Dona Rosário, que tem 72 anos, achando que tudo aquilo era verdade, claro, uma pessoa que não tem maldade no coração, pegou tudo que o irmão tinha guardado embaixo do colchão, a quantia de 10 mil reais, fez como as mulheres pediram para tal oração, dá certo, amarrou tudo ali no lençol, coloca o dinheiro dentro do lençol, amarra e põe dentro do guarda-roupa. Sabe o que aconteceu? Enquanto as mulheres ficavam ali, ó, de butuca, olhando onde ela estava guardando esse dinheiro, resumindo, distraíram a aposentada, enquanto trocavam todo o dinheiro por papel, encheram o guarda-roupa de papel. Dois idosos que estavam na casa. Quando as mulheres foram embora, seu Claudionor, que é praticamente cego, pediu à irmã que colocasse todo o dinheiro novamente debaixo do colchão. E aí foi aquele susto. Pode botar aí na tela a imagem dele, não encontraram nada, pode mostrar a imagem do seu Claudionor. Esse idoso passou mal, quando soube que o dinheiro dele não estava em casa, não resistiu, teve uma convulsão e morreu. Vejam que história, hein? Confiram agora um áudio enviado pela filha do seu Claudionor, no caso a sobrinha, ela é filha da dona Rosário, que conta essa história pra gente. Parece mentira, parece novela, mas não é não. É fato real. Pode soltar aí. Ela disse assim, eu tô sentindo, eu tô sentindo que o senhor tem mais dinheiro aí. Aí ele foi e pegou o dinheiro, aí ela disse assim, pega o dinheiro que o senhor tiver pra poder eu rezar junto, pra poder o dinheiro render. Aí ele pegou o dinheiro que ele estava juntando, o dinheiro que ele estava juntando, e quando ela deu a ela pra lá rezar, aí ela pegou um copo com água, ou foi um prato com água, e quando ela perguntou pra minha mãe, a senhora tá vendo alguma coisa aí dentro da água, um vulto, aí a mãe disse, tô. Quando a mãe disse tô, aí ela pegou, rezou, fez as orações dela lá, e quando acabar, foi, ela disse assim, dona Maria, vá lá dentro pegar uma coberta. Aí a mãe foi, pegou a coberta, e quando acabar, ela botou o dinheiro dentro da coberta, amarrou a coberta com um monte de nó, botou um cordão, amarrou com um cordão, e mandou a mãe lá no quarto, guardar o dinheiro debaixo da roupa. Aí minha mãe foi lá pegar o lençol, que ela amarrou, e quando acabar, botou, pegou, e quando pegou o lençol, que pra desamarrar o arrumo de nó, que a mulher fez, que abriu, só tinha um papel dentro da bolsa, que o dinheiro não tava mais dentro. Aí foi onde ele se contrariou, a diabetes dele baixou, aí foi na hora que minha mãe veio me chamar. Aí na hora que minha mãe veio me chamar, quando eu cheguei lá, ele já tava caído lá em cima da cama, e quando acabar, quando eu voltei, ele já tava sem fala, sem nada, já no chão, no esmaiado. Diga aí, se não é demais para os meus, sai soltos cachorros aí, porque essas mulheres não são religiosas não, hein? Atenção moradores do interior, essas são duas bandidas, isso sim, são enviadas do cão, não são enviadas de Deus não, merecem estar atrás das grades, o idoso morreu, olha ele aqui, por ver tudo aquilo que ele juntou na vida, ser levado assim de uma hora para a outra. Atenção, Secretaria de Segurança Pública, a informação que eu tenho é que essas golpistas, foram de porta em porta, no município de Rosário do Catete, até conseguir o que elas queriam, e que tinha um homem, inclusive, aguardando por elas, e o carro vermelho na esquina. Vamos ficar de olho neste caso, para que outras pessoas não venham a ser lesadas. Eu não sossego enquanto essas mulheres não forem parar, ó, atrás das grades, como a Pitbull fala sempre aqui.